Já vimos o arrebatamento da igreja do ângulo da terra, ou seja, das terras para os céus e nós estamos vendo nestes últimos domingos um ângulo diferente. Como é que o arrebatamento deve ser visto então dos céus para a terra? E aqui no capítulo 12, então, nós temos esta descrição. Vamos ler em pé a palavra de Deus. Diz assim, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as suas cabeças sete diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que dando-a à luz lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante mil duzentos e sessenta dias. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia, Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas a mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água, como um rio para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Que Deus abençoe essa escritura ao teu espírito. Podem sentar. Irmãos, nós estamos dando uma série de estudos bíblicos, proféticos, sobre profecia, escatologia, que é o estudo das coisas que em breve iam de acontecer, as coisas determinadas para o tempo do fim. E nós, nesses estudos, nós estamos já examinando alguns desses versículos, fazendo um exegese, versículo por versículo, dessa narrativa, dessa visão que o apóstolo João teve quando o Senhor, através do seu anjo, o enviou ali na ilha de Pátimos para que ele tivesse esta visão. E eu quero dizer a você que o dragão aqui, como temos ensinado, é Satanás. A própria Bíblia o descreve aqui como a serpente, a antiga serpente, Satanás, o diabo que engana todo mundo. Aqui é um símbolo que é determinado. E a mulher, como já temos visto, simboliza a igreja visível. E o filho varão, que é aquele grupo menor que sairá do grupo maior, é a igreja que será arrebatada. E nós já temos examinado algumas coisas. E na última ministração, no último domingo que ministramos, nós dissemos aos irmãos que nós, como igreja, vamos reger as nações, conforme diz o versículo 4, com vara de ferro, juntamente com Jesus. Porque formamos uma unidade, misticamente, espiritualmente falando, nós formamos uma unidade com Cristo. A Bíblia nos diz em Efésios, que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o corpo místico de Cristo. Então, a cabeça hoje está no céu, o corpo está na terra. Mas vai haver um dia em que Jesus virá buscar o seu corpo, a sua igreja. E então, nós estaremos para sempre com o Senhor. Haverá o arrebatamento e nós estaremos para sempre com o Senhor. E quando houver a união de Cristo com a cabeça, a cabeça com o corpo, de Cristo com a igreja, então o Senhor estará misticamente completo nos céus. Falando de uma maneira mística e espiritual. E nós dissemos aqui no versículo 5, que Satanás está interessado aqui na igreja. No filho varão que é a igreja. Ele não quer que a igreja passe pelo seu reino e suba até os céus. Ele não quer que Jesus se complete. Porque ele sabe que quando isto ocorrer é o fim dele. O fim já está determinado, ele está julgado, condenado. E vai haver então a execução da pena, que é o lançamento dele definitivamente no lago que arde com fogo e enxofre. Por isto ele vai tentar barrar e impedir a passagem da igreja. E nós lemos aqui que ele então quer devorar o filho. Mas o filho é arrebatado, diz o versículo 5, na parte final, para Deus e para o seu trono. Irmãos, quando eu abordei este assunto, eu disse que nós vamos reger as nações com vara de ferro, juntamente com Jesus. A Bíblia diz em capítulo 19 do Apocalipse, que Jesus vai reger as nações com vara de ferro. Mas diz também no capítulo 2, versículos 26 e 27 do Apocalipse, que nós vamos reger as nações com vara de ferro. Aquele que vencer, disse o Senhor, este receberá de mim a autoridade, e regerá comigo as nações, despedaçando-as como são despedaçadas os vasos de oleiro. E Jesus então disse que é aquele que vencer. E no livro do Apocalipse, as cartas, as sete cartas, contém uma promessa dividida em sete partes. E eu disse isso aos irmãos. E nós temos ali então, ao que vencer eu farei isto, ao que vencer eu farei aquilo, ao que vencer eu farei aquilo outro. E no capítulo 3, versículo 21, quando Jesus manda que João enderece a carta, igreja de Laodiceia, cujo nome Laodiceia significa povo do juízo, que é a última igreja, que é a igreja desta era que nós estamos vivendo. No versículo 21, Jesus diz, ao que vencer eu lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu pai no seu trono. Então, para o trono de Deus, a igreja será levada, o filho varão será arrebatado, para Deus e para o seu trono, para o trono de Deus, para o trono de Jesus, que Jesus está assentado à direita de Deus, nos céus, no trono de Deus, à direita de Deus, e é para lá que a igreja vai, mas a igreja vencedora. E eu parei mais ou menos neste tema, neste termo, dizendo a você, que eu ia dizer hoje, quatro coisas que nós temos que vencer. Nós, para sermos vencedores, irmãos, temos que vencer em quatro coisas, em quatro áreas, e eu quero então especificar, estes que são os vencedores aqui. A primeira coisa que você tem que vencer, é Satanás. Satanás precisa ser vencido na sua vida, diariamente, todos os dias. Irmãos, nós temos um inimigo terrível, e ele nos ataca a todo tempo. A Bíblia não nos manda, nós chamarmos os demônios para a briga, não nos autoriza a chamarmos Satanás, para uma batalha, mas a Bíblia nos autoriza, e nos orienta, que nós devemos resistir o diabo, porque Satanás está sempre nos atacando, através dos seus demônios. Ele não sossega, porque nós fomos tirados do seu reino, e transportarmos o adversário de Deus, e adversário dos homens. E a obra dele é querer nos derrubar, é querer nos levar à apostasia, à derrota. Por isso que nós temos que vencer a Satanás, a cada instante das nossas vidas. No livro, na carta de 1 Pedro, no capítulo 5, se você quiser acompanhar, volte um pouquinho, aí bem pertinho, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, diz, sede sobre e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resistis, firmes na fé. firmes na fé. Nós temos que resistir a Satanás. Ele anda ao derredor, rugindo como um leão, ele não é leão, mas ele ruge, e você sabe que o urro do leão, ele dá aquele urro para assustar a sua presa, para inclusive fazer com que a sua presa se apavore, a fim de que fique mais fácil a sua caçada. Aquele urro que estremece. Quem já foi, aonde tem um leão, num parque ou num circo, quando o leão urra, estremece o chão. Satanás faz a mesma coisa, ele está como um leão, rugindo, e ao derredor, ele busca a quem ele possa tragar, a quem ele possa derrotar. E nós temos que fechar a brecha, da nossa vida para Satanás. Nós temos que combater Satanás, com o nome de Jesus. Ele é derrotado, ele está derrotado. Jesus nos conquistou uma vitória na cruz, quando derrotou Satanás, e todos os seus exércitos, conforme nos diz a palavra de Deus, e os expôs publicamente. Mas ele não se dá por derrotado. Ele é derrotado, mas não se dá por derrotado, e ele vai sempre querer nos atacar. Então nós temos que ser vencedores sobre o diabo. Jesus disse que aquele por quem é derrotado, deste tal se faz servo. E você não pode ser servo do diabo, você não pode ser derrotado por ele na sua vida cotidiana. Ele vai te atacar em todos os momentos que ele puder. E se você abrir alguma brecha, ele vai entrar tentar te derrubar. É por isso que o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro nós temos que nos sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é viver conforme a palavra de Deus. Estarmos sujeitos ao senhorio de Deus na nossa vida. Resistir ao diabo é conosco. Nós temos que resistir. E se você resistir o diabo na sua vida, você vai ser um vencedor. Satanás não vai ter vez, e você será um vencedor. Você tem que resistir. Você tem que pisar o diabo. Aquilo que o pastor Laércio fala, e nós falamos de vez em quando aqui, em Cristo nós podemos pisar a cabeça dele. Porque Jesus disse que nós temos esse poder, essa autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder de Satanás, e nada haverá de nos fazer dano algum. Mas você tem que resistir, porque ele vai tentar te tragar o tempo todo. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que vencer, então, é Satanás. Amém? Você tem vencido Satanás na sua vida? Se você não tem vencido, Deus tem um propósito com você. Ele te chamou, te tirou do reino das trevas, te transportou para a família dele, te fez nascer no reino da luz. Você é filho dele hoje, antes você era só criatura, hoje você é filho, se você já nasceu de novo, com um propósito de você ser um vencedor. Você acha que Deus vai permitir, que alguém se assente lá, com Jesus no trono dele, alguém derrotado pelo diabo, constantemente derrotado? Não. Os que vão subir, são os vencedores. Os derrotados pelo diabo, vão ficar aqui, para passar por a grande tribulação. Vão ser peneirados aqui, nas mãos do diabo. E quando eu falar sobre a grande tribulação, eu tenho certeza, que você não vai querer, absolutamente, ficar aqui, para trás. E esta palavra, é para te prevenir, para te alertar, e para levar você, a uma experiência mais profunda, com Deus, através do Espírito Santo. Então, quem é que você tem que derrotar, primeiro? Satanás. O vencedor, é aquele que derrota o diabo, no dia a dia. No dia a dia. Nunca dê lugar para o diabo. Você percebe, que aquilo é uma ação do diabo, você rejeita aquilo, em nome de Jesus, fala com aqueles demônios, e os põe para correr, em nome de Jesus. Segunda coisa, que você tem que ser vencedor, segunda área, que você tem que vencer, é o pecado. Abra em Hebreus, capítulo 12. Abra comigo, em Hebreus, capítulo 12. O pecado, irmãos, é uma coisa terrível. Eu já tenho dito isso, para os irmãos. O pecado, é uma coisa, tão terrível, e tão séria, que Deus, não achou outra solução, para tratar com o pecado. Deus, a suprema inteligência, não teve outra solução, para o pecado, se não crucificar, o seu único filho. Matar, na cruz, o seu único filho, para solucionar, o problema, do pecado. Nós temos que ter, uma consciência, mais séria, a respeito do pecado. Pecado, é uma coisa terrível, é uma coisa, que agride, a santidade de Deus. Pecado, é errar o alvo, de Deus. A capítulo 12, de Hebreus, diz assim, portanto, nós também, pois que estamos, rodeados, de tão grande nuvem, de testemunhas, essas testemunhas, são citadas, no capítulo, anterior, o capítulo 11, diz o escritor, de Hebreus, deixemos, todo o embaraço, e o pecado, que tão de perto, nos rodeia, e corramos, com perseverança, a carreira, que nos está proposta, pitando os olhos, em Jesus, autor, e consumador, da nossa fé, o qual, pelo gozo, que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado, à direita, do trono de Deus. Aleluias. Irmãos, nós temos que vencer, o pecado. Há uma carreira, que nos é proposta, quando nós somos tirados, do reino das trevas, e transportados, para o reino de Deus, Deus propôs, alguma coisa, para nós. Uma carreira, ou seja, uma vida vitoriosa, Ele quer nos tornar, vencedores, a Bíblia diz, que nós somos, mais do que vencedores, por aquele que nos amou, potencialmente, você é um vencedor, a vitória, te é dada, vamos ver, se você sustenta, esta bandeira, de vitória, e corre esta carreira, que te está a proposta, o pecado, é uma coisa terrível, que vai querer, fazer você tropeçar, a Bíblia fala aqui, do pecado, e do embaraço, pecado, é tudo aquilo, que agride, a santidade de Deus, tudo aquilo, que entristece, o Espírito Santo, que Ele fez habitar em você, a mentira, o adutério, enfim, seja lá o que for, tudo aquilo, que agride, a santidade de Deus, que entristece, o Espírito Santo de Deus, que você está selado, é pecado, e, você deve então, vencer o pecado, pecado, portanto, tudo isto, que agride, a santidade de Deus, mas aqui, a Bíblia fala também, de algumas coisas, que não são pecado, mas são embaraço, e nós temos que nos desembarassar, a nossa vida, às vezes, parece que fica embaraçada, com coisas, que não são pecados, mas que nos atrapalham, uma comunhão mais íntima com Deus, eu costumo citar aqui, o exemplo do futebol, tem muitas pessoas, que tem verdadeira, adoração, pelos seus times, e pelos seus ídolos, de futebol, eu quero dizer, que ídolo, tudo quanto é ídolo, é idolatria, tem muita gente, que pensa que ídolo, é só a imagem de escultura, mas, tudo que ocupa o primeiro lugar, na sua vida, é ídolo, é idolatria, e, o idólatra, não tem parte, nem herança, no reino de Deus, a Bíblia diz isso, e eu quero dizer a você, que o futebol, atrapalha muita gente, é um embaraço, na vida das pessoas, quantas pessoas, que para ver o Corinthians, para ver o Vasco, o Palmeiras, ou o Brasil, jogar e tal, deixa de, cultuar a Deus, coloca Deus, em segundo lugar, e vai, servir a estas coisas, eu quero dizer, que isto é pecado, irmãos, isto é um embaraço, na sua vida, tem muita gente, então, se embaraçado, e a Bíblia diz, que nós temos que deixar, o pecado, e o embaraço, que tão de perto, nos rodeia, e corrermos a carreira, que nos está proposta, Deus tem uma carreira, e para você correr, essa carreira, você tem que se olhar, pitar os seus olhos, em Jesus Cristo, como autor, e consumador, da nossa fé, para que você seja, vitorioso, nesta carreira, portanto, o pecado, é alguma coisa, que nós podemos, devemos deixar, o tempo todo, temos que vencer, o pecado, eu quero fazer, um esclarecimento aqui, tentação, não é pecado, tem muita gente, que pensa, que tentação, é pecado, e as vezes, confunde as coisas, a Bíblia diz, que Jesus foi tentado, em tudo, mas não pecou, em tudo, ele foi tentado, quando vem a tentação, irmãos, nós temos que resistir, é a hora de você, resistir, as ciladas de Satanás, o pecado, que tão de perto, nos rodeia, a tentação, é como uma porta, aberta, para você pecar, você pode entrar, e passar por aquela porta, e cair, e pecar, como você pode, deixar de entrar, por ali, e resistir, aquela tentação, é nós, que temos que resistir, Deus coloca isto, para nós, você quer ser um vencedor, você tem que resistir, a tentação, a tentação, e todos os dias, nós somos tentados, somos ou não somos, por isso, para nós sermos vencedor, nós temos que vencer, diariamente, Satanás, e o pecado, através das tentações, que ele coloca, diante de nós, a cada instante, e se você, é uma pessoa, que brinca muito, com o pecado, anda muito de perto, com o pecado, eu quero dizer, que, você corre um risco, a todo momento, na sua tentação, ou tentação, que vão ser lançadas, tentações, vão ser lançadas, sobre você, para te derrubar, e a Bíblia diz, que, aquele que vai vencer, é aquele que vai vencer, o pecado, ele vai vencer, Satanás, e vencer o pecado, e o embaraço, que tão de perto, nos rodeia, então, tentação, não é pecado, mas, é uma porta, um convite, ao pecado, Jó, Deus dá um testemunho, de Jó, quando ele fala, com Satanás, a respeito de Jó, no capítulo 1, do livro de Jó, ele disse, viste por acaso, meu servo Jó, homem íntegro, e reto, que teme a Deus, e se desvia do mal, Jó se desviava do mal, ou seja, Jó não cedia, a tentação, Jó se desviava, da tentação, o mal estava ali, Jó ia para o lado de cá, ele não ia, ele não brincava, com estas coisas, tem muita gente, que brinca com o pecado, e brinca com a tentação, e nós não somos páreo, para o diabo, nós temos é que resistir, o diabo, para que ele fuja de nós, e leve consigo, as suas tentações, as maquinações, que ele arma, por cima de nós, que somos os filhos de Deus, e que temos que ser vencedor, sobre eles, então, primeiro, você tem que vencer Satanás, segundo, você tem que vencer o pecado, e o embaraço, que tão de perto, nos rodeia, terceira coisa, que você deve vencer, o mundo, gostaria que você, abrisse comigo em Tiago, um pouco a frente, de Hebreus, capítulo 4, versículos 4 e 5, depois vamos ler, também, 1 João, capítulo 2, na carta, do apóstolo Tiago, a igreja, o Espírito Santo, fala-nos, através da pena inspirada, do apóstolo Tiago, a partir do versículo 4, do capítulo 4, capítulo 4, versículo 4, nós lemos assim, infiéis, algumas outras versões, diz, adultros e adúlteras, que é a mesma coisa, infiéis, não sabeis, que a amizade do mundo, é inimizade, contra Deus, portanto, qualquer, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, ou pensais, que em vão, diz a escritura, o Espírito, que ele fez habitar em nós, anseias por nós, até os ciúmes, esta é uma escritura forte, irmãos, é uma palavra forte, não é, aquele que, quer ser amigo do mundo, vai ser inimigo de Deus, vai um pouquinho mais adiante, na primeira carta, depois das, primeira e segunda carta de Pedro, vamos a primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele nos diz assim, pelo Espírito Santo, capítulo 2, versículo 15, primeira carta, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, ou o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do pai, não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, ou cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não vem do pai, mas sim do mundo, ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz, a vontade de Deus, permanece para sempre, você tem que vencer quem? Satanás, o pecado, e o? mundo, irmãos, não é fácil, sermos, vencedores do mundo, eu quero dizer que o mundo está aí, ele nos rodeia muito de perto, é o todo momento, nós somos conduzidos, ou concitados, a cedermos as ações do mundo, o apóstolo Aércio, gosta muito de falar, e quando ele fala do mundo, ele diz, um mundo podre, sujo e corrompido, e é exatamente isso, esse sistema, de governo, esse sistema, de educação, esse sistema, que leva as pessoas, a fazer a vontade de Satanás, e não a vontade de Deus, então, nós temos que ser, vencedores do mundo, a Bíblia diz aqui, infiéis, ou adultos e adultas, não sabeis, que a amizade com o mundo, é inimizade, para com Deus, você quer ter Deus, por inimigo irmãos? olha, você ter Satanás, por inimigo, tudo bem, porque nós podemos, vencê-lo, mas Deus não, ter Deus, por inimigo, é a pior coisa, que alguém pode desejar, na sua vida, porque com Deus, de Deus, ninguém, das mãos do diabo, Deus livra, mas das mãos de Deus, quem é que livra? Ninguém, por isso, a Bíblia diz uma coisa, muito séria, que a amizade com o mundo, isto é, viver de acordo, com o curso do mundo, é inimizade, contra Deus, o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós, não nos compartilha, com o mundo irmãos, o Espírito Santo, sente ciúmes de nós, Deus é ciumento de nós, ele fez habitar o seu Espírito, e o Espírito Santo é ciumento, porque nós não fomos comprados, com qualquer preço, nós não fomos comprados, como diz a Bíblia, por ouro, prata, ou coisas corruptíveis, nós custamos a vida de Jesus, nós custamos o sangue, a vida de Jesus, foi o preço da nossa redenção, nós pertencemos a Deus, e Ele não quer nos compartilhar, com o diabo, compartilharmos com o mundo, por isso, o Espírito Santo, sente ciúmes de nós, e quando nós quisermos, nos tornar amigo do mundo, nós vamos nos constituir, inimigos de Deus, você quer, vou te dizer uma coisa, vou te dar um exemplo, a moda, eu falo aqui, as irmãs, eu sei que, muitos não, não gostam, até que a gente fale isso, mas a gente tem que falar, irmãos, porque você quer ser um vencedor, você quer ser uma vencedora, minha irmã, então você vai ter que vencer o mundo, uma das coisas, que o mundo dita, é a moda, e se você for seguir, o padrão, da moda do mundo, você vai estar, agradando o mundo, você vai estar, segundo o curso, deste mundo, você vai estar, fazendo a vontade, de Satanás, porque as pessoas, que inspiram a moda, são inspirados, por demônios, são lésbicas, são, homossexuais, são essas pessoas, que criam, vamos dizer assim, a moda, e determinam a moda, e a moda, vai fazer, vai fazer o que? Ela vai expor o seu corpo, vai torná-la, minha amada irmã, um instrumento do pecado, vai tornar o seu corpo sensual, o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, você vai profanar, este corpo, quando você o veste, inadequadamente, o expõe, a sensualidade, eu quero chamar a sua atenção, para isso, Jesus disse em Mateus, capítulo 5, quando ele fala, do adultério, ele diz, que quando um homem, olha para uma mulher, e a deseja, no seu coração, no seu coração, ele adulterou, com ela, preste atenção nisso, é com ela, ela faz parte, deste adultério, você vai dizer, ah pastor, mas eu não fiz nada, aos olhos de Deus, você fez sim, você foi um instrumento, de concupiscência, de cobiça, e a Bíblia, nos diz, que nós não temos, que seguir a moda do mundo, o curso deste mundo, qualquer que ama o mundo, o amor do pai, não está nele, qualquer que se deixa, levar pelo mundo, vai ficar aqui, para passar, pela grande tribulação, vai ter que ser, purificado, pelo cadim de Deus, vai passar aqui, e eu não quero, que você fique aqui, por causa, destas coisas, o seu corpo, é templo do Espírito Santo, minha irmã, meu irmão, você também, não pode vestir uma roupa, meu irmão, que provoque, a sensualidade, essas coisas, nas pessoas, tanto para o homem, como para a mulher, digo mais a mulher, porque a mulher, é mais exposta, a estas coisas, e, nós temos, que ser vencedor, de Satanás, o pecado, e do mundo, as coisas do mundo, o sistema do mundo, os prazeres do mundo, as coisas do mundo, que, tentam nos derrubar, a cada instante, eu quero, que você seja, um vencedor, Deus está interessado, que você seja, uma vencedora, um vencedor, e a quarta coisa, que nós temos, que vencer, que talvez, seja a coisa, mais difícil, é a nós mesmos, o nosso eu, a nossa carne, abra comigo, Jesus, falou sobre este assunto, em, Mateus capítulo 16, abra sua bíblia, em Mateus capítulo 16, vamos ler, uns versículos aqui, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24, a 27, aqui, a grande maioria, tropeça, mas Deus, está enviando, a sua palavra, para te ajudar, para te tornar, um vencedor, Jesus, vai falar, essa escritura aqui, a lei da cruz, capítulo 16, em Mateus, versículo 24, em diante, nós lemos assim, então, disse Jesus, aos seus discípulos, preste atenção, a quem Jesus, dirigiu essa palavra, aos seus, seguidores, discípulos, são seguidores, você é um discípulo, de Jesus, você é um seguidor, de Jesus, é, amém, foi lavado, comprado, pelo sangue, é, você é um discípulo, de Jesus, você foi feito discípulo, porque Jesus decide, fazer discípulos, você foi feito um discípulo, um seguidor, então, essa palavra é para você, disse Jesus, então, disse Jesus, aos seus discípulos, se alguém, ele não direcionou, essa palavra, a Pedro, a João, a Tiago, porque não tratava de Pedro, Tiago, é todos, se alguém, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, outra versão diz, tome a cada dia, a sua cruz, e siga-me, pois quem quiser, salvar a sua vida, ou a sua alma, no original, é, vida da alma, perdê-la, mas quem perder a sua vida, ou a sua alma, por amor de mim, achá-la-á, pois que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro, e perder a sua vida, ou a sua alma, ou que dará o homem, em troca da sua vida, ou da sua alma, irmãos, Jesus colocou aqui, o dedo na ferida, ele foi direto ao ponto, quando ele tratou deste assunto, tem muita gente, que pensa, que a cruz, que Jesus está se referindo aqui, é a esposa, é o filho, é o marido, é o trabalho, é o patrão, é algum sofrimento, é alguma enfermidade, alguma coisa, que é a cruz dele, não, isso não é a sua cruz, a sua cruz é a sua alma, é o seu eu, o seu problema maior, é o seu eu, o seu eu, normalmente tem uns 2, 3, 4, 5, 10 metros de altura, quanto mais você cultiva o eu, mais a sua alma, se fortalece, e Jesus disse, olha, se você quer, vir após mim, se você quer ser meu discípulo, você vai crucificar, todos os dias, o seu eu, irmãos, a bíblia é muito clara, quando ela diz, que o novo nascimento, é para o espírito, é o espírito, que nasce de novo, a alma não nasce de novo, e nem o corpo nasce de novo, o corpo, se ele é velho, ele continua velho, se ele é calvo, ele continua calvo, não há nada, quando você nasce de novo, nada acontece com o seu corpo, nem com a sua alma, o que acontece, é o teu espírito, que é vivificado, você recebe a vida de Deus, e você nasce de novo, e o Espírito Santo, vem habitar, no teu espírito, que habita por sua vez, no seu corpo, amém, então o novo nascimento, é para o espírito, qual é o tratamento de Deus, então, qual é a provisão de Deus, para a alma, a alma, é salvação, e salvação da alma, é cruz, é crucificação, todos os dias, todos os dias, você tem que colocar, o seu eu, na cruz, isto, não é, fácil, e a provisão, de Deus, para o nosso corpo, é a ressurreição, é a redenção, porque o corpo, vai deteriorar, no pó, então, Deus proveu, para o corpo, a ressurreição, né, a redenção, do corpo, novo nascimento, para o espírito, salvação, para a alma, mediante a cruz, e, redenção, para o corpo, e, esta salvação, da alma, é mediante a cruz, não tem outro caminho, para a salvação, da alma, se não a cruz, crucificar o eu, eu não quero, eu não aceito, eu não concordo, eu isto, eu aquilo, eu aquilo, e o seu eu, vai cada vez, crescendo mais, tem gente, que tem, então, metro setenta, metro oitenta, de altura, no seu corpo, uma alma, de três metros, e um espírito, pequenininho, porque, porque o espírito, está sufocado, a todo momento, pelo eu, eu isto, eu aquilo, eu aquilo outro, se alguém, pisa no calo dele, ele voa no gogó do outro, isto é, a alma, a alma irmãos, é o seu eu, e Deus está interessado, que você, crucifica o seu eu, a cada dia, Jesus disse ao seu cívico, se alguém, alguém é qualquer pessoa, quer vir após ele, ponha o seu eu no chão, destrone o seu eu, da sua vida, quando nós, nascemos de novo, irmãos, nós somos, recém-nascidos, nós somos, egocêntrico, todo ser humano, é egocêntrico, o eu, o ego, dele, é o centro, da sua vida, por isso, que eu digo, que o seu eu, a sua alma, é enorme, porque, ele, né, tem aquele ego, é o centro, da sua existência, sabe qual é o projeto de Deus, para nós, tirar o eu do trono, pôr esse eu, de lado, e entronizar, Cristo em nós, nós temos que, deixar de ser, egocêntrico, para sermos, cristocêntricos, nós temos que ser, moldados, na imagem, do seu filho, Jesus Cristo, mas para isso, você tem que, tirar o seu eu, e como é que você, tira o seu eu, pondo o eu, na cruz, lá no seminário, Betânia, tem um quadro, não sei se você, já foi lá no seminário, Betânia, já entrou, você já viu, aquele quadro, que tem um eu, bem grande, uma cruz, né, e o eu, pregado naquela cruz, aquilo ali, é isto, que Jesus quis dizer, aqui em Mateus, capítulo 16, 24, você já viu, aquele eu enorme, lá, muitos que já fizeram, retiro, já viram, os jovens, já viram, é isto, irmãos, o eu, tem que ir para a cruz, se ele não for para a cruz, sabe o que vai acontecer? produzir todos os dias, obras da carne, e não o fruto do Espírito, você só vai produzir, o fruto do Espírito, se o seu eu, estiver na cruz, aí o Espírito Santo, vai poder produzir em você, o fruto dele, o fruto do Espírito, em nós, você está entendendo? Por isso o eu, precisa ir para a cruz, e o eu não gosta de cruz, a nossa alma, não quer saber de cruz, a nossa alma, se alia com o corpo, para derrubar-nos, para derrubar o Espírito, há uma briga, e não é fácil, ah, eu não vou na igreja, não, está tão bom aqui, né, está muito frio, muito calor, por isso nós precisamos, hoje de manhã, nós falamos da construção do novo templo, né, eu estou vendo tanta gente abanar, e o pastor soar tanto aqui, logo nós, com a graça de Deus, nós vamos ter um templo, com ar condicionado, ou nós vamos poder pregar aí, duas horas, três horas, né, glória a Deus, vamos ficar na presença de Deus, mais tempo, sem esses incômodos, do calor, mas irmãos, eu quero dizer que, o eu, é uma coisa terrível, e ele pode nos derrotar, Satanás, ele não tem acesso, ao nosso espírito, porque no nosso espírito, habita o Espírito Santo, mas ele tem acesso, a nossa alma, e o nosso corpo, quando nós abrimos brechas, para ele, através das nossas palavras, e das nossas ações, e aí nós abrimos brechas, e ele entra, e vai nos derrotando, e vai nos derrotando, e o nosso eu, vai crescendo, e o que vai acontecendo, nós vamos entristecendo, o Espírito Santo, de Deus, que habita em nós, porque o propósito de Deus, é que o nosso espírito, domine, completamente, todas as áreas, da nossa vida, eu disse que, ou você, produz obras da carne, ou fruto do Espírito, eu quero que você, abra um pouco, comigo, lá em Gálatas, livro de Gálatas, é depois de Romanos, vem 1º e 2º Coríntios, e logo em seguida, Gálatas, o apóstolo Paulo, eu vou usar Gálatas, em dois textos, primeiro, a experiência de Paulo, no capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo, já no final, da sua vida, o apóstolo Paulo, também tinha, grandes problemas, com a carne, com o seu eu, tanto, que ele, teve, esse mensageiro, de Satanás, esse espinho na carne, que ele menciona, e que ele orou, para que o Senhor tirasse, mas o Senhor disse, a minha graça, te basta, o meu poder, se aperfeiçoa, é na fraqueza, Deus precisava, enfraquecer Paulo, porque Paulo, tinha um problema, muito sério, com a sua carne, através do seu ego, através do seu orgulho, do seu conhecimento, e no capítulo 2, versículo 20, no final, Paulo diz, já estou crucificado, com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo, vive em mim, Paulo, não vivia mais, ou seja, o eu de Paulo, não vivia mais, estava na cruz, com Cristo, é isso que ele quer dizer aqui, já estou, crucificado, com Cristo, e vivo, não mais eu, meu eu, não vive mais, mas Cristo, vive em mim, Cristo é o centro, da minha vida, e Paulo, continua dizendo, e a vida que eu agora, vivo na carne, isto é, no corpo e na alma, fisicamente, vivo-a, na fé, no filho de Deus, o qual me amou, e se entregou por mim, este é o grande propósito, de Deus, para a nossa vida, crucificar o nosso eu, irmãos, agora vai ao capítulo 15, versículo 19, aqui nós temos então, as obras da carne, e também na sequência, o fruto do Espírito, Deus está interessado, que você produza, não as obras da carne, mas o fruto do Espírito, capítulo 19, capítulo 5, versículo 19, de Gálatas, nós lemos assim, ora, as obras da carne, são manifestas, quais são, a prostituição, corpo, carne aqui, irmãos, é, corpo e alma, aliados, a Bíblia chama de carne, corpo e almas, aliados, o corpo alia-se muito com a alma, a alma alia-se muito com o corpo, para combater o Espírito, então as obras da carne, são manifestas, quais são, a prostituição, corpo, a impureza, corpo, a lascivia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus, o crente carnal fica para trás, ele vai perder até a salvação, se ele continuar na carnalidade, não vai herdar nem o reino, que dirá herdar o reino na posição de corpo, é por isso que nós temos que ser vencedores, nós temos que ser vencedores sobre a nossa carne, sobre a nossa alma, nós não podemos perder a nossa vida, por causa da falta de crucificação da nossa alma, agora preste atenção na sequência, versículo 22, mas o fruto do Espírito é, isto é, do Espírito Santo é, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, é uma palavra que significa paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade ou fé, a mansidão, o domínio próprio, contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências, você já crucificou mesmo, já botou na cruz a carne, o eu, com as suas concupiscências, agora preste atenção no versículo 25, se vivemos pelo Espírito, isto é, pelo Espírito Santo, se nós recebemos vida, pelo Espírito Santo, andemos também, pelo Espírito, ou seja, deixemos que o Espírito, nos guie, em todas, as coisas, irmãos, Deus está interessado, em você, ser um vencedor, e sabe como você vai ser um vencedor, quando você produzir, o fruto do Espírito, irmãos, é possível, ser vencedor, sobre Satanás, sobre o pecado, sobre o mundo, e sobre, nós mesmos, a nossa alma, a carne, enfim, por quê? Porque Ele fez habitar em nós, aquele que é o seu próprio Espírito, o Espírito Santo, para nós podermos vencer, em todas essas coisas, e, nós temos que deixar, o Espírito Santo, que Deus nos deu, e fez habitar em nós, produzir em nós, o fruto do Espírito, ou seja, é o Espírito, que produz em nós, o seu fruto, nós temos que ser frutífero, o crente que vai ser levado, aquele vencedor, é o crente frutífero, 100% frutífero, ou seja, ele vai produzir, o fruto do Espírito, isso aqui, é para você ter, uma imagem disso, imagine aqui, um cacho de uva, com nove grãos, nove bagos, de uvas, então, de uva, aqui então, você tem, o baguinho do amor, da paz, do gozo, formando um cacho, é o fruto do Espírito, em nós, o Espírito Santo, está interessado, em produzir, o seu fruto, em nós, irmãos, nós temos que ser moldados, na imagem de Jesus, o pavio, tem que esticar, não é, tem que, você tem que ter, um pavio, bem cumprido, isto chama o que, domínio próprio, temperança, ou domínio próprio, Deus está interessado, em fazer, estas coisas, em nós, e ele não fará, se o nosso eu, não permitir, se a nossa alma, disser, não, eu não aceito isso, eu não concordo, eu não vou fazer, Deus respeita, o seu eu, seu livre-arbítrio, Deus respeita, sabe irmãos, Deus respeita, mas ele te torna, responsável, pelas suas decisões, sabe o que significa isto, isso significa, resistir o Espírito Santo, que ele nos deu, para nos transformar, e nos moldar, na imagem, do seu filho, Jesus Cristo, tem muita gente, que pensa, e busca muito, os dons do Espírito, nós devemos buscar, os dons do Espírito, de 1 Coríntios 12, os nove dons do Espírito, inclusive, o falar em línguas, o profetizar, e tudo mais, ali mencionados, mas muito mais importantes, do que os dons do Espírito, são, os frutos do Espírito, aqui mencionados, em Gálatas, porque se você tiver dom, mas não tiver fruto, você fica aqui, para passar, pela grande tribulação, sem o fruto do Espírito, sem estar moldado, na imagem de Jesus, e a Bíblia diz, que Jesus é manso, como é que ele é mesmo? a Bíblia diz, aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso, e humilde de coração, e encontrareis descansos, para as vossas almas, almas descansadas nele, que é manso, e humilde de coração, isto significa, cruz, todos os dias, para a sua alma, marido, mulher, como é que estão, os relacionamentos, olha irmãos, eu quero dizer, que os desavenças, as brigas, as confusões, as nossas derrotas, nos dias, vem exatamente, porque nós não somos, vencedores aqui, na nossa alma, Satanás, ele é tremendo, ele usa, a nossa carne, o nosso eu, para nos levar, a derrota, e Deus não vai, colocar derrotados, no corpo do seu filho, para sentar, no trono dele, o que vencer, se assentará comigo, no meu trono, assim como eu venci, e me assentei, com meu pai, no seu trono, se a cabeça é madura, é vencedora, o corpo tem que ser maduro, e vencedor também, é o corpo de Cristo, você vai estar governando, não a terra, mas nós vamos, governar, todo o universo, a criação de Deus, tudo que existe, irmãos, nós vamos fazer aqui, apenas um pequeno teste aqui, um pequeno aprendizado, de mil anos, aqui na terra, nós vamos governar, com o senhor aqui, vamos aprender aqui, durante um milênio, mas nós não vamos ficar aqui, governando não, eu vou mostrar isso, quando eu ministrar um milênio, vou mostrar isso, dentro da palavra de Deus, nós vamos governar, toda a criação de Deus, mas os vencedores, os vencedores, e você tem que vencer a carne, se alguém quer vir após mim, quer ser meu discípulo, negue-se, a cada dia, negue-se a si mesmo, o seu eu, tome a cada dia, a sua cruz, e siga-me, pois quem quiser, ganhar a sua alma, ou seja, viver pela vida da alma, governado pelo eu, vai morrer, e quem matar o eu, vai viver, é isso que Jesus, quer dizer, amém? eu precisava lhes dizer, estas coisas, porque este ensino, que eu estou dando, é um ensino escatológico, mas é antes de tudo, um ensino de preparação, da igreja, para o arrebatamento, Deus está interessado, que você seja, um grande vencedor, e você precisa, vencer, vamos voltar ao apocalipse, capítulo 12, amém? está me compreendendo, meu amado, a sua vida tem que mudar, as coisas não poderão continuar, Deus está interessado, em fazer de você, um vencedor, sobre Satanás, sobre o pecado, Deus está interessado, em fazer um vencedor, sobre o mundo, e sobre a própria carne, sobre a própria eu, você precisa ser um vencedor, e deu a luz, diz o versículo 5, do capítulo 12, e deu a luz, um filho, um varão, que há de reger, todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho, foi arrebatado, para Deus, e para o seu trono, é lá que nós vamos, amém? é para lá que nós vamos, irmãos, isso aqui é tão profundo, esta revelação, que é uma coisa, tremenda isto, poucas pessoas, conhecem esta revelação, do grande propósito de Deus, para com aqueles, que ele chamou, das trevas para a luz, para tornar, corpo do seu filho, e vencedores, é este, o propósito de Deus, é por isso, que em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está escrito, uma palavra, que diz assim, preste atenção, não precisa você, acompanhar, é 1 Coríntios 2, 9, eu também vou ler, o versículo 10, que diz, exatamente assim, as coisas, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram, o coração do homem, são as coisas, que Deus preparou, para aqueles, que o amam, aleluia, você foi, Deus está preparando, para você, sentar no trono dele, a direita dele, junto com Jesus, como vencedor, e veja bem, e o versículo 10 diz, porque Deus, não as revelou, pelo seu Espírito, isto é, pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo, esquadrinha, todas as coisas, mesmo as profundezas, de Deus, Deus revelou, aqui no livro, do Apocalipse, que é para lá, que nós vamos, por isso, que não subiu, ao coração do homem, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem passou, pelo amendo do homem, é isto, que Deus tem preparado, e ele tem revelado, ele tem revelado, para você, meu irmão, mas ele quer, que você seja, um vencedor, aquele que vencer, eu, ele se assentará, comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei, com meu pai, no seu trono, aleluias, versículo 6, nós temos que prosseguir, senão nós vamos ficar muito tempo, ministrando em Apocalipse 12, a mulher fugiu, para o deserto, onde já tinha lugar, preparado por Deus, para que ali, fosse alimentada, durante mil, duzentos e sessenta dias, é interessante isto, se você olhou, você reparou, no início, na ministração, quando a mulher, é vista, aqui na visão, ela está no, no cosmo, no firmamento, com os pés, sobre a lua, que é o símbolo, do reino de Satanás, vestida de luz, que é a vestimenta de Deus, a vestimenta de Jesus, e a vestimenta dos santos, com os pés, sobre o reino de Satanás, e, agora a coisa muda, o filho varão, a glória, estava no filho varão, a luz, estava no filho varão, o poder, estava no filho varão, que é a igreja, quando a mulher, quando o filho varão, separa da mulher, a mulher vai ter que fugir, muda a posição da mulher, que eu vou falar um pouco mais tarde, e o versículo 7 diz, então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos, batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos, batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar, se achou no céu, e foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos, foram precipitados com ele, irmãos, o arrebatamento da igreja, vai ocasionar, uma mudança tremenda no cosmo, eu quero dizer isso para você, eu já falei, que num determinado momento, a bíblia fala isso, Deus mesmo, Jesus mesmo, vai dar a ordem, chegou a hora, fulano, suba, igreja, suba, ele dará um comando, uma ordem, imediatamente, o arcanjo, vai entrar em ação, o arcanjo é Miguel, conforme diz lá, 1 Tessalonicenses 4, quando nós falamos, do arrebatamento, visto do ângulo, da terra para o céu, nós falamos, ali a bíblia fala, que o senhor mesmo, descerá do céu, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo, ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e juntos, iremos encontrar, o senhor nos ares, e assim estaremos, para sempre com o senhor, o senhor, dará esta ordem, Miguel, entrará com os exércitos, de Deus em ação, para limpar o caminho, porque, Satanás, se oporá, ao arrebatamento, é por isso, que o dia, a hora do arrebatamento, ninguém sabe, apenas, a trindade, pai, filho e espírito, santo, porque Satanás, gostaria, de estar melhor preparado, mas mesmo assim, ele vai se opor, ele quer arrebatar, ele quer, destruir o filho varão, que é a igreja, que vai passar, nós não temos nada com isso, Deus dará uma ordem a Miguel, Miguel, limpe a área, e vai se travar, uma grande batalha, no cosmo, irmãos, a coisa vai ferver, eu já falei isso, quando eu ministrei, acho que domingo passado, e dei até os textos lá, de Isaías, capítulo 13, versículo 13, que a Bíblia fala, que a terra será abalada, os céus serão abalados, e também falei de, hebreus, e também de Zacarias, de Ageu, capítulo 2, e Hebreus, capítulo 12, versículos 26 e 27, quando o senhor fala, que vai abalar, e o resultado disso, é o que Jesus disse, em Lucas 21, agora, deixa o seu dedo anotando aí, marcando aí, vamos lá, em Lucas, capítulo 21, você vai compreender, essa escritura profética, de Jesus, quando ele fala, deste assunto, no capítulo 21, Jesus está falando ali, da grande tribulação, e daqueles momentos, que antecedem, aqueles anos, que antecedem a sua volta, a vinda dele, em Lucas capítulo 21, versículo 25, em diante, Jesus disse assim, e haverá sinais no sol, na lua, e nas estrelas, e sobre a terra, haverá angústia, das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar, e das ondas, e os homens, desfalecerão, de terror, e pela expectação, das coisas, que sobrevirão ao mundo, porquanto, os poderes do céu, serão abalados, quando é que vão ser abalados? Quando Deus ordenar, que Satanás, e o seu exército, seja desalojado, das regiões celestes, e arrojado, sobre a terra, lançado, sobre a terra, então, a coisa vai ferver, realmente, por aí, os poderes do céu, serão abalados, os homens, vão tremer, de terror aqui, a terra, vai tremer, a terra, vai cambalear, eu vou falar disso, na grande tribulação, por isso, as ondas do mar, o mar vai ficar, as ondas vão ser, ondas enormes, vai varrer as costas do mar, eu não aconselho ninguém, a morar, em lugar de praia, principalmente, se você for ficar, para trás, se você for ficar, saia da praia, porque as coisas, vão ferver, também, nesta região, mas você não precisa ficar, a bíblia diz aqui, que os homens, desfalecerão, desfalecerão, desmaiarão, de terror, e pela expectação, das coisas, que sobrevirão ao mundo, porquanto, os poderes do céu, serão abalados, o que significa, poderes do céu, ser abalado, o cosmos, as coisas, vão ter aí, uma dimensão cósmica, e vai influenciar, a terra, irmãos, a bíblia, a bíblia fala, que a terra, será deslocada, os cientistas, estão falando isto, os cientistas, que estudam isso, eu vou falar, desse assunto, quando eu falar, na grande tribulação, que a terra, está, o sistema solar, está quase que saindo, da nossa galáxia, via láctea, ela está quase saindo, e os cientistas, calculam, uma grande mudança, nos polos magnéticos, da terra, do, nos polos, norte e sul, uma mudança, dos eixos magnéticos, da terra, dentro de 30, a 300 anos, eles calculam isto, desde 1962, os 30 anos, já passaram, dentro do período, que vai de 30, a 300 anos, depois vou falar, mais sobre isto, eu quero dizer a você, que Satanás, será, arrojado, do céu, ele não sairá lá, de lá, de livre e espontânea, vontade não, ele vai lutar, mas ele vai perder, esta guerra, a bíblia diz, que ele vai perder, esta guerra, e ele será, arrojado, a palavra ali, significa lançado, como você lança uma pedra, a distância, e joga aquela pedra, a distância, Satanás será, arrojado, sobre a terra, ele, e os seus demônios, e aí sim, o mundo vai ficar, do jeito, que o diabo gosta, porque aí, ele vai governar, sem oposição, e com poder total, por 42 meses, 3 anos e meio, ou 1260 dias, como diz a bíblia, e nós vamos continuar, falando sobre isto, domingo que vem, com a graça de Deus, amém, mas você não precisa, estar aqui, com o diabo governando aqui, não, você pode estar, é com o Senhor, para sempre, e assim estaremos, para sempre, com o Senhor, vamos ficar em pé, ó glória, ó glória Senhor, obrigado Senhor, por esta escritura, profética, ó Pai, quando somos confrontados, com a tua palavra Senhor, nós somos desnudados, ó Pai, nós vemos, as nossas fraquezas, e precisamos, ó Pai, consertar, nossas vidas, precisamos, nos tornar vencedores, o teu Espírito, nos foi dado, com esta finalidade, Senhor, tu desejas, que nós produzamos, ó Senhor, não as obras da carne, mas o fruto do Espírito, ó Espírito Santo, toma conta, do nosso eu, tira, destrona, o nosso eu, entroniza Jesus, em nossas vidas, para que nós, sejamos, manso, como Jesus o era, ó Aleluia Senhor, nós queremos ser moldados, na imagem do teu filho, por isso Espírito Santo, trabalha conosco, dá-nos a vitória, sobre Satanás, dá-nos a vitória, sobre a carne, dá-nos a vitória, sobre o mundo, dá-nos a vitória, sobre o pecado, enfim, conduza-nos, destes últimos anos, da nossa passagem, aqui Senhor, conduza-nos, em triunfo, ó Deus, nós nos colocamos, na inteira disposição, não queremos resistir, a ação do teu Espírito, mas queremos ser dóceis, ao mover do teu Espírito, sobre nós Pai, porque a nossa oração, é maranada, ora vem Senhor Jesus, Amém. Amém.